Aqui, o sucesso que ninguém esquece. CD Megabox e Bebidas Nogueira, volume 2. Proprietário DJ Eric. Espetinho do Nogueira, aberto de segunda a sexta-feira, a partir das 17 horas. CD Megabox e Bebidas Nogueira, volume 2. Só sucessos. Inspirations, Game Changers, Immortal Anthem. DJ! DJ Alex. Even now, I sometimes wake from a dream and find myself shaking from the memory of it. Vejo bonito, quero ser a mina. Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha Vejo bonito, quero ser a minha DJ Alex Limãozinho Simplesmente ouça Se não é tuyo, nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos, pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura No el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabes que está bien dura No el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Lo dice que es libre como Venezuela y Cuba No conozco yo, yo te visto de nuda Nos perdemos como en el triángulo de la peluda Piserita, colabórame Haciéndome el amor, renomórrame Tu eres una diosa, yo te abórrame Te quita, me te muevo, vende, bórrame Y le dio conmigo A mi que hay del condutino Toda una como tú, me adivino Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabes que respete el deseo, carnal Esta nota no se va a calmar Lo mejor se siente no hay que planear Que la nota le suba CD Megabox e bebidas Nogueira Volume 2 Proprietario DJ Eric DJ Alex She's got the looks of a model She's a diva She's a bad girl, bad girl When she thinks she's embody She's a roti She's no ordinary girl Oh, she's just a heartbreaker Oh, she's just a bad girl She's gonna bring your heart tonight She's just a bad girl She's a grinning love of mine She's just a bad girl She's just a bad girl She's gonna break your heart tonight She's just a bad girl Bad girl, bad girl, bad girl And it doesn't matter She's a bad girl Dude, what's up? She's a bad girl And I even heard so And I'm posting her And I'm solution to her Se inscreva no canal 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 E aí 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 Sabe E aí E aí Tchau Tchau CD Megabox e bebidas Nogueira, volume 2, proprietário DJ Eric Tchau 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 E aí Corre, corre, corre Não há dia só, cada um em seu lugar Corre, corre Corre, corre Não há dia só, cada um em seu lugar 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 CD Megabox e bebidas Nogueira, volume dois, proprietário DJ Eric. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.